Abra sua cortina de fumaça Que corta suas asas, não te deixa ir além Abra sua cortina de fumaça Que corta suas asas, não te deixa ir além Como andar pelo vale das sombras Como validar as palavras dos homens Como ignorar falsas promessas dos homens A recompensa é o próprio direito de ter um sonho Hoje eu não quero um tédio prédio Com visão pra outro prédio A televisão começa o ir Nada que não venda ali não chega nem perto E eu não tô à venda Venda só te deixa um cego Meu karma Minha alma, minha mente, minha raiva Minha calma incandescente, minha força Minha forca, sacrifício, minha crença Intensa não deixar resquícios A sobra do tudo O vento que leva A mão que te ajuda Um olhar que despreza A mão que revida é a mesma que reza A justiça é divina onde ela é cega Além da linha do horizonte Abre os caminhos à sua frente Alguém que ensinou ser diferente Abre a cortina de fumaça Além da linha do horizonte Abre os caminhos à sua frente Alguém que ensinou ser diferente Abre a cortina de fumaça Eles criaram uma camada pra tapar os seus olhos O medo é quem coloca seus neurônios de muro Era um segredo negro, eu lembro da barreira Era um rosto, péssimo gosto e uma cara de nude Bless, coisas que roubam Não escrevo no papel, essas linhas são fogo Como o calor que tem nas casas do murro Como a neblina que cria esse labirinto pro povo Dinheiro é pouco, preciso de uma mina de ouro Digo isso pro inimigo que diz Que o que eu digo é cômico Pra não dizer fiquitiço Só pra te fazer culpado E alegar que é suicídio Visualizo um equinócio Onde o sol indique o máximo A propósito da clareza Pra eu nunca esquecer os caminhos Que as lições sejam estímulos Pros próximos desapegos Abandone seu emprego Faça arte, transe muito E deixe a vida rolar Deixa a vida rolar Abre a sua cortina de fumaça Que corta suas asas Não te deixa ir além Abra a sua cortina de fumaça Que corta suas asas Não te deixa ir além Eu me livro da culpa Daquilo que nos faz escravo Valores são valores, ninguém vale um centavo Me liberto quando gravo Solto a ideia e propago Eleva a mente e transcendo quando Pago meus pecados São três horas da manhã E a neblina a minha frente Tapa os olhos do amanhã Mas depois vem o sol quente Que dissipa a fumaça Na força de um novo dia E eles querem esconder a verdade Fazer você se sentir um covarde Verde seu soro esquecendo seus sonhos Abre mão da sua liberdade Humilhe sempre seguindo o patrão Pagando impostos inteiro o patrão Achar esquisito ser diferente Do lado dinheiro do outro a razão A única coisa que me prende São as amarras do tempo Somos gigantes num espaço pequeno O soro nasce do seu próprio veneno Vivemos e merecemos tudo aquilo que temos Abra sua cortina de fumaça Que corta suas asas Não te deixa ir além Abra sua cortina de fumaça Que corta suas asas Não te deixa ir além Yeah 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 Tchau 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 Tchau